A Toyota, renomada fabricante de automóveis, anunciou oficialmente o registro do tão aguardado Yaris Cross no Brasil, aquecendo as expectativas dos entusiastas do mercado automotivo. Este SUV compacto, que representa uma das grandes apostas da marca para os próximos meses, promete conquistar os corações dos brasileiros com seu design arrojado e sua versatilidade. Uma das características mais empolgantes do Yaris Cross é a possibilidade de ganhar uma versão híbrida flex, combinando eficiência energética com adaptabilidade aos diferentes tipos de combustível disponíveis no mercado brasileiro. A confirmação da produção nacional deste modelo pela Toyota ressalta o compromisso da empresa com o mercado brasileiro e a importância estratégica do país em sua visão de crescimento. Os registros recentes do Yaris Cross foi devidamente registrado no Brasil, preparando o terreno para seu tão aguardado lançamento. As imagens divulgadas revelam uma notável semelhança entre o modelo brasileiro e o asiático, com destaque para as lanternas convencionais na traseira, conferindo ao veículo uma estética moderna e sofisticada. Com previsão de chegada em 2025, o Yaris Cross ocupará uma posição estratégica abaixo do Corolla Cross, oferecendo aos consumidores brasileiros uma opção acessível e eficiente no segmento de SUVs compactos. Equipado com um motor híbrido flex e dimensionado especificamente para atender as demandas do mercado nacional, este modelo promete conquistar admiradores tanto pela sua performance quanto pela sua economia de combustível. A Toyota não apenas visa aumentar sua participação de mercado com o lançamento do Yaris Cross, mas também busca atender as necessidades dos clientes de forma sustentável. O investimento significativo de R$ 1,63 bilhão na produção local deste veículo evidencia o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil. Ao mesmo tempo em que reforça sua posição como líder em inovação e qualidade no setor automotivo. Com a produção programada para iniciar no final deste ano, os consumidores brasileiros podem aguardar ansiosamente pela chegada do Yaris Cross às concessionárias, prevista para os primeiros meses de 2025. Este lançamento promete redefinir os padrões de excelência e sustentabilidade no segmento de SUVs compactos, consolidando a Toyota como uma referência em inovação e compromisso com o meio ambiente. O novo Hyundai Creta recebeu uma merecida reestilização de meia-vida e já está conquistando corações e ruas na Índia. Com mais de 35 mil pedidos acumulados, este SUV renovado é a joia da coroa da Hyundai no mercado indiano, demonstrando sua posição de destaque e preferência entre os consumidores. O desempenho impressionante do novo Hyundai Creta reflete-se nos números de vendas, com um notável aumento de 12,5% em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando 15.447 unidades emplacadas. Os SUVs, liderados pelo Creta, continuam a dominar as vendas da Hyundai na Índia, representando mais de 60% do total. As mudanças significativas no design, tanto frontal quanto traseiro, conferiram ao novo Hyundai Creta uma presença ainda mais marcante nas estradas indianas. No interior, uma reformulação do painel trouxe um toque de modernidade e tecnologia, elevando a experiência do usuário a um novo patamar. A Hyundai não poupou esforços para atender as expectativas dos consumidores indianos e introduziu um novo motor 1.5 turbo, proporcionando um desempenho ainda mais emocionante e eficiente. E as boas notícias não param por aí, do Brasil, espera-se que o novo Hyundai Creta chegue com um motor turbo para substituir o atual 2.0 aspirado, prometendo uma condução ainda mais dinâmica e emocionante. O compromisso da Hyundai com o mercado brasileiro é evidente, com o anúncio de um investimento robusto de 5,5 bilhões de reais nos próximos anos. Este investimento incluirá o lançamento de uma série de novos modelos, entre os quais está o aguardado Creta renovado, que certamente trará uma dose extra de estilo, desempenho e tecnologia para os consumidores brasileiros. Com sua reestilização de meia-vida, o novo Hyundai Creta continua a elevar o padrão em termos de design, inovação e desempenho, consolidando sua posição como líder indiscutível no competitivo mercado de SUVs na Índia e prometendo conquistar novos horizontes no Brasil e além. A aguardada Kia Tasman 2025 está pronta para estabelecer novos padrões no universo das picapes, com uma versão totalmente elétrica que promete elevar a experiência de dirigir a um novo patamar. Com uma autonomia impressionante de aproximadamente 400 quilômetros, a Tasman elétrica não apenas oferece conveniência, mas também responde às demandas crescentes por veículos mais sustentáveis. Rivalizando com as futuras variantes elétricas da Toyota Hilux e Ford Ranger, a Tasman 2025 promete conquistar seu espaço no mercado com uma combinação única de desempenho, estilo e inovação. Como parte do ambicioso programa de eletrificação da Kia, que prevê o lançamento de 15 novos veículos elétricos até 2030, esta picape representa o compromisso da marca com o futuro da mobilidade. O design arrojado e ousado da Tasman 2025 não passará despercebido, com uma carroceria alta e quadrada, marcada por caixas de roda distintas com pintura contrastante. Na cabine, a inspiração nos modelos renomados da marca, como o sortage, é evidente, com bancos confortáveis e um painel equipado com um esquema de telas integradas, oferecendo conectividade e praticidade ao motorista. O console central elevado não apenas adiciona um toque de sofisticação, mas também oferece amplo espaço para armazenamento de objetos essenciais, garantindo uma experiência de condução livre de preocupações. O seletor de marchas instalado diretamente na coluna de direção proporciona um controle intuitivo e ergonômico, elevando ainda mais o conforto do motorista. Além da versão elétrica revolucionária, a Tasman 2025 estará disponível com motores tradicionais, incluindo um potente 2.2 turbo diesel e um ágil 2.5 turbo a gasolina, oferecendo opções para todos os tipos de necessidades e preferências dos clientes. Com uma produção concentrada na fábrica de Vaziongan, na Coreia do Sul, e um ritmo inicial de 65 mil unidades por ano, a Tasman 2025 está pronta para conquistar o mundo, com o primeiro mercado a receber esta inovação sendo a Austrália, onde a demanda por picapes médias é significativa. Prepare-se para testemunhar o futuro da mobilidade com a Kia Tasman 2025, uma picape que redefine os limites da excelência. Prepare-se para a revelação oficial da picape que está prestes a abalar o cenário automotivo, a BYD Shark. Na próxima semana, o mundo terá o prazer de conhecer em primeira mão esse ícone da engenharia moderna, com a cidade do México sendo o palco escolhido para sua tão aguardada estreia. Com o nome Shark confirmado e o slogan Força Híbrida, Espírito Selvagem, esta picape chegará ao Brasil em agosto, prometendo uma experiência de condução sem precedentes. Equipada com um powertrain híbrido revolucionário, composto por um motor 1.5 turbo a gasolina e dois motores elétricos, a Shark impressionará com sua potência combinado estimada em cerca de 490 cavalos. Com aproximadamente 5,30 metros de comprimento e 1,80 metros de altura, a Shark possui um design imponente e robusto, inspirado na lendária Ford F-150. Faróis e LED interligados na dianteira, juntamente com antenas interligadas e o logo da BYD na traseira, conferem a Shark uma presença marcante nas estradas e trilhas. Desenvolvida com foco no off-road, a BYD destaca que a Shark promete uma experiência revolucionária para os aventureiros de coração. As células da bateria integradas ao chassi garantem não apenas redução de peso, mas também aumentam a rigidez estrutural, proporcionando uma condução estável e confiante em qualquer terreno. Com suspensão independente duplo A, nos dois eixos e tração 4x4 fornecida pelos motores elétricos, a Shark está pronta para enfrentar os desafios mais exigentes, seja na cidade ou no campo. E não demorará muito para que essa inovação chegue às ruas, pois a estreia comercial da Shark está prevista logo após sua apresentação no México. No Brasil, a Shark competirá de igual para igual com modelos consagrados como Toyota Hilux, Ford Ranger e Chevrolet S10, consolidando seu lugar como uma verdadeira pioneira no segmento de picapes. Prepare-se para mergulhar no mundo da BYD Shark, onde a força encontra a sofisticação, e o espírito selvagem encontra a inovação. Muito obrigado por acompanhar até o final, se você curtiu, compartilhem, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Forte abraço, e até a próxima revelação aqui no canal! Tchau!